A bolsinha é tão grandinha, gente, olha só que maravilha, ó, gente, que tudo, olha só, e eu posso colocar na minha bolsa. Pra começar, vamos estar aqui usando a linha branca, tá? Lembrando que dá pra fazer vários bichinhos, mas hoje eu vou estar ensinando pra vocês a raposinha. Vou estar utilizando aqui agulha 2,5. Vamos trabalhar em pontos altos, mas primeiro vamos começar aí com as correntinhas, tá? E com pontos baixos. Então, vamos lá, vamos fazer aqui 20 correntinhas. Fiz aqui as minhas 20, primeiramente vamos estar trabalhando aqui em oval e depois vamos subir todos em pontos altos, tá? Então, vamos pular a primeira correntinha, a partir aqui da segunda vamos estar fazendo 18 pontos baixos. Fizemos aqui 18 pontos baixos, agora aqui nessa ponta vamos estar fazendo um aumento triplo. Um, dois, três. E agora vamos fazer aqui 18 pontos baixos voltando, somente nas alcinhas. Feito isso daqui, vamos estar fechando aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós já fizemos o nosso trabalho em oval, tá? Agora nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos trabalhar aqui em todas, agora só ponto alto, tá? Então, nós vamos pegar somente na alcinha aqui, tá vendo? Ó, essa aqui vai permanecer, vamos pegar somente aqui. E vamos fazer ponto sobre ponto até o final. Vou fazer aqui todos os meus e eu já volto. Feito aqui todas, vamos estar fechando aqui com um ponto baixíssimo. Ó, ficou dessa forma aqui, tá vendo? Aqui já é o fundo da nossa sacolinha. Agora nós vamos fazer de novo três correntinhas e vamos fazer apenas ponto sobre ponto. E eu vou fazer aqui toda a minha carreirinha. Olha, nós vamos fazer depois dessa daqui, tá? Mais três carreiras. Porque são uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Sem contar com o fundo. Vamos contar aqui essas cinco carreiras de ponto alto. Fiz aqui as minhas cinco carreirinhas. Antes da gente trocar de cor, vamos estar recapitulando tudo, se caso alguém teve alguma dúvida, tá? Fiz aqui vinte correntinhas. Pulei uma, na próxima eu fiz dezoito pontos baixos. Quando chegou aqui, nessa última correntinha, eu fiz um aumento triplo. Ou seja, três pontos baixos dentro do mesmo ponto. Voltei aqui fazendo as dezoito pontos baixos. Fechei com ponto baixíssimo. Então, eu subi três correntinhas e fiz ponto sobre ponto de pontos altos. E fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras aqui, tudo de pontos altos. Agora aqui, nós vamos estar mudando de cor, tá? A cor que eu estou utilizando é a cor tijolo. Ela é bem cor de raposinha mesmo, tá? Então, é através dessa aqui que nós vamos estar fazendo a raposinha. E vamos estar trocando de cor. O que nós vamos fazer? Nós não tem que fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo aqui, encerrando essa carreira. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar pegando a cor tijolo e encerrando aqui com o ponto baixíssimo, tá vendo? E aí, já muda aqui de cor, né? Então, eu vou pegar aqui a minha ponta da cor tijolo e a cor branca. Eu vou estar fazendo um nó entre elas. E vou estar aqui cortando a minha linha branca. Eu não vou estar utilizando mais ela, tá? E agora aqui, com a nova cor, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vamos seguir aqui fazendo sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Agora, nós vamos fazer sete pontos altos pegando somente na alcinha de dentro, tá? A alcinha de fora, nós não vamos fazer agora, porque depois nós vamos estar fazendo o focinho aí da nossa raposinha, tá? Então, somente nessas alcinhas aqui, ó, de dentro, ó. Somente nessa alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos estar pegando aqui, olha, esses marcadores de ponto, pra ninguém ter dúvida, ó. Nós vamos vir aqui, ó, e vamos colocar esse marcador aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó. Tá vendo, ó, vamos deixar aqui, porque assim nós não vamos esquecer que aqui é a parte do focinho depois. E aqui, nós vamos continuar agora, fazendo aqui ponto sobre ponto normal até o final. E fechar aí com ponto baixíssimo. E subindo depois com pontos altos aí, igualzinho nós fizemos na carreira aqui dessas brancas, né? Vou finalizar essa carreira e já volto. Então, aqui eu fiz todinha essa carreira e agora vou subir fazendo mais seis carreiras de ponto sobre ponto, tá? Vão ser sete carreirinhas do total com essa nova cor. Então, aqui nós temos o fundo, cinco carreirinhas de branca e vamos ter também sete carreirinhas da cor tijolo. Vou fazer aqui todas as minhas e já volto. Fiz aqui todas as carreirinhas, já cortei aqui, olha, um pedaço da linha, tá vendo? E já finalizei aqui essa carreirinha com ponto baixíssimo, eu vou tá aqui arrematando, tá? E aí, vocês vão pegar essa linha e vão esconder aqui no meio do trabalho, tá? Feito isso, agora nós vamos estar fazendo aqui, ó, nessa partezinha, o focinho da raposinha. Então, nós vamos tirar aqui esse marcador e esse outro também. Vamos virar dessa forma aqui e vamos estar encaixando a linha aqui. Vou virar assim, ó, que fica mais fácil pra poder tá fazendo crochê. Vamos fazer aqui, então, os sete pontos baixos, tá? Vamos começar com pontos baixos que fica melhor, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Vamos fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete aqui no próximo. Ó, ela vai ficar dessa forma aqui, tá vendo, ó, desse jeito. Depois aqui, essa linha a gente vai esconder, tá? Aqui no meio do trabalho, essa linha que sobrou, né? Então, aqui agora, nós já fizemos esse sete e agora nós vamos começar a diminuir. Aí, nós dobra aqui, né, pra ficar mais fácil, uma correntinha e vocês vão pular esse daqui e no próximo vocês vão fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha, vocês vão pular e no próximo vão fazer um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, vão pular o próximo e vão fazer uma, duas, três, quatro. Uma correntinha, pular o próximo, faz um, dois, três. Vire, uma correntinha, pular e no próximo vocês vão fazer uma, duas. Ó, ficou dessa forma aqui, tá vendo? Agora, aqui na pontinha, nós vamos mudar de cor ou pra cor preta ou pra cor marrom. Desse jeitinho aqui, depois eu amarro essas linhas e escondo, né? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, não vou pular não, tá? Vou fazer uma, duas e três. De novo, uma correntinha, não vou pular nenhuma, ó, vou fazer uma, duas e três. Dessa forma aqui, ó, tá vendo? Só isso. Vou tá cortando a linha aqui e arrematando aqui. Vou esconder todas essas minhas linhas, tanto essa como essas duas aqui e essa outra aqui já volto. Bom, feito tudo isso de ter escondido as linhas, nós vamos estar fazendo o olhinho aqui da raposinha. Eu fiz um que era pra mim poder, né? Tá explicando melhor aí pra vocês, tá? Então, nós vamos, ó, pular uma carreira, duas e vamos estar fazendo esse olhinho basicamente aqui, ó. Nessa terceira carreira daqui de cima pra baixo, tá? E depois aqui os cilinhos, tá? Ó, prestem bem atenção em questão aqui do narizinho, ó. Eu usei bem aqui, ó, um espacinho bem pequeno, tá vendo? E usei uma, ó, vamos contar pelos buraquinhos, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Ó, foram uma, duas, três, quatro pontos aqui e os buraquinhos aqui, ó, dos lados, tá vendo? Então, a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui, ó. Eu vou pegar aqui a minha agulha com a linha, ó, desse jeitinho aqui, tá vendo, ó? Então, vocês contam aqui, ó, um buraquinho, dois buraquinhos, três buraquinhos, quatro buraquinhos, cinco buraquinhos. Nós vamos usar do um até o cinco, tá vendo? Pra vocês terem uma noção. Coloquei a linha aqui, eu vou pular uma, duas carreirinhas e vou colocar a minha agulha aqui, tá vendo, ó? Eu vou pular, aí eu vou vir aqui assim, ó, desse jeito aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, ficou de lado a linha. Aí eu venho aqui novamente, tá vendo, ó, com a agulha, pra fechar essa parte. Então, lembra dos buraquinhos que eu falei, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu vou vir com a minha agulha aqui, ó, no quinto, tá vendo? Desse jeitinho aqui, ó, ficou assim. E eu vou voltar com a agulha aqui, voltando com ela aqui, tá vendo? Pra mim poder fazer a parte aqui, ó, dos cílios, tá vendo? Ó, e aí ficou desse jeito aqui. Ficou mais fácil de vocês entenderem. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, essa minha linha e vou colocar aqui, ó, no meio do ponto, do ponto aqui de baixo, pra poder fazer os cílios. E já vou sair com essa agulha no meio do ponto aqui do lado, ó, tá vendo, ó, desse jeito aqui, ó. Então, aqui eu fiz uns cílios e outro. Aí eu vou vir com a minha agulha nessa parte aqui, ó, bem aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá, ó, bem aqui, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui que não ficou bom, peraí. Ele é nesse lugar mesmo que eu mostrei pra vocês, só tem que fazer direitinho pra não estragar aqui, ó. Isso, pronto, ó. Tá vendo, ó? A mesma coisa eu vou fazer, ó. Vou colocar a minha agulha aqui, ó, na metade desse ponto e já sair com ela na metade do outro ponto. Igualzinho eu fiz no outro cílios, ó. A gente faz isso daqui, aí eu vou voltar aqui, tá vendo, ó? E vou voltar de novo aqui. A gente sempre vai usar os mesmos buracos. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou dessa maneira aqui, tá vendo, ó? Desse jeitinho aqui, ó. Olha lá, ó. Que bonitinho, tá vendo, ó? E a mesma coisa a gente vai fazer desse lado. O que eu fiz desse, eu vou fazer desse. Só é sentidos diferentes. E olha aqui dentro, como que ficou. Ele fica desse jeitinho aqui mesmo. Aí, aqui, eu vou estar amarrando aqui a minha linha. Amarrem bem devagarzinho, pra não estragar o olhinho que nós acabamos de fazer, tá? Não precisa apertar, não, ó. Vocês dêem um nó bem frouxo aqui atrás, tá? O importante mesmo é ele não desmanchar. Ó, tá vendo, ó? Fiz dois nozinhos bem devagar. Aí, vocês vão abrir a linha, tá vendo, ó? Desse jeito aqui. Vocês abrem ela. Desse jeito. E aqui, sim, nós vamos fazer nó mais apertadinho, tá vendo? E a mesma coisa a gente vai fazer com essa ponta aqui que eu já fiz. Desse jeitinho aqui, tá? Essa linha aqui, nós vamos esconder. São linhas de dentro, né? A gente tem que esconder. E a mesma coisa eu vou fazer com essas linhas aqui, ó. Vou esconder também. Agora, nós vamos estar fazendo o rabinho, tá? Então, eu vou estar pegando aqui a minha linha marrom ou preta. Mas, como eu fiz aqui a pontinha do nariz de marrom, eu vou fazer aqui o início do rabinho marrom também, tá? Então, vocês vão fazer aqui um anel mágico. E dentro desse anel mágico, vamos estar fazendo quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. E vamos fechar aqui o anel mágico. E na carreira de número dois, vamos estar fazendo quatro aumentos, que vai dar um total aí de oito pontos baixos. Lembrando que os aumentos são dois pontos dentro do mesmo ponto, tá? Vou fazer aqui os meus aumentos. Vocês façam aí os de vocês e eu já volto. E na carreira de número três, vamos estar fazendo um ponto baixo e um aumento, totalizando aí doze pontos baixos. Então, um e um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. E vamos fazer essas mesmas repetições até o final da carreira. E agora, na carreira de número quatro e cinco, vamos fazer ponto sobre ponto, tá? Lembrando que cada carreirinha contém doze pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas. E aí, nós vamos trocar de cor para a cor tijolo, tá? Que é essa cor aqui. Depois que trocou de cor, na carreira seis e sete, vocês vão fazer ponto sobre ponto, tá? Lembrando que cada carreirinha contém doze pontos baixos. Vamos fazer aqui essas duas carreirinhas dessa nova cor. E agora, na carreira aí de número oito, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Totalizando oito pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Então, mais uma vez, um ponto baixo e uma diminuição. E vamos fazer essa mesma repetição até o final da carreira. Agora, na carreira de número nove e dez, vamos fazer ponto sobre ponto. Lembrando que cada carreira contém oito pontos baixos. Vou fazer as minhas, vocês façam as de vocês. E não esquece de estar colocando enchimento aqui no rabinho. Então, colocou enchimento, agora nós vamos fazer quatro diminuições. Que é a última carreira aqui. Uma. Duas. Três. E quatro. Dessa maneira aqui. Aí, agora, nós vamos fazer o quê? Um ponto baixíssimo. E vamos agora estar fazendo aqui correntinhas, tá? Vamos fazer correntinhas. Não tem uma quantidade exata de correntinhas. Nós vamos fazer. Até ela dar todinho aqui. Vou fazer aqui uma quantidade. E vocês vão me acompanhando aí. Olha só. Eu fiz aqui uma quantidade de correntinha. Aí, pra vocês terem uma noção da quantidade. É assim, ó. Aqui tem que sobrar um dedo, tá vendo? Então, nós vem aqui. Coloca todas essas correntinhas aqui. Nós vamos pegar. Virar ela todinha desse lado. E ela vem aqui, tá vendo? Dessa maneira aqui. É só um dedo aqui de espaço, tá vendo? Então, aqui, nós vamos estar desfazendo um pouco algumas correntinhas, ó. Tá vendo? É só um dedo de espaço, ó. Dessa maneira aqui, ó. Só um dedo, ó. Do jeito que tá aqui. Então, aqui, eu fiz essa quantidade. Aí, eu vou pegar, ó. Vou cortar aqui um tanto. Vou estar aqui arrematando, ó. Tá vendo? Finalizando, ó. Que nem vocês viram, ó. Aqui é um dedo. Eu vou vir aqui, com as minhas correntinhas aqui do outro lado. E analisar se ela veio pra essa ponta. Ela veio pra essa ponta um dedo, tá vendo? Então, antes da gente estar amarrando ela aqui nessa ponta, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas correntinhas e vamos passar por aqui. Ó. Temos aqui a última carreira, penúltima carreira e antepenúltima. Tá vendo? Uma, duas, três. Então, eu vou estar pegando com a ajuda aqui da minha agulha. Ó. Vou pegar aqui minhas correntinhas, ó. Vou passar por aqui, ó. É bem simples, né? Isso aqui é bem simples. Dessa maneira aqui, tá vendo, ó. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Passamos aqui, nós vamos passar por dois. E depois, por dois de novo. Dessa maneira aqui, ó. Dois. Tá vendo, ó? E dois de novo. Tudo de dois em dois. Nós vamos pular de dois em dois. Ó. Dois aqui, dois aqui. Ó. Já pego aqui embaixo, ó. Dois também, tá vendo? Vou fazer aqui os meus. Ó. Dois aqui embaixo, 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 ó. Ó, que bonitinho que ficou, tá vendo? Aí aqui é só fazer isso, ó, viu que bonitinho a nossa sacolinha, ó, uma gracinha, né? Agora nós vamos fazer a orelhinha, ó, pra ficar mais bonitinho ainda. Então, pra fazer a orelhinha, vamos fazer da seguinte maneira, ó, vocês estão vendo aqui, né, que ela tá dobradinha, vocês vão pular aqui, ó, uma, duas, na terceira eu vou pegar aqui a linha, tá vendo? E vou fazer aqui uma correntinha normal aqui, tá vendo? Um ponto baixo, quer dizer, aí aqui dentro eu vou fazer de novo outro ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo uma, duas, três, quatro, porque eu dei um total de cinco, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. Eu vou virar, vou fazer aqui uma correntinha e vou fazer um, dois, três, quatro e cinco. Vamos virar, uma correntinha, vamos pular uma e fazer uma, duas, três, quatro. Uma correntinha, vamos virar, pula um e fazer uma, duas, três. Uma correntinha, vamos virar, pular e fazer uma e duas, certo? Aqui já seria, aí, duas. Vamos aqui desfazer uma, pegar aqui a linha marrom e terminar esse ponto aqui. Vamos estar aqui amarrando a linha marrom com a linha tijolo. Fazer aqui, né? Uns dois, três nozinhos. Vamos estar aqui deixando essa linha aqui de lado. Não é pra cortar ela, tá bom? Não precisa cortar ela. Feito isso aqui, vamos dar continuidade aqui a marrom. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar. E aí, vocês vão fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Perceba que eu não pulei, tá? Eu não pulei, ó. Vamos estar fazendo aqui três pontos baixos. Peraí, quem enroscou aqui? Uma correntinha. Vamos virar e vamos pular agora e fazer uma, duas. Uma correntinha. Vamos virar, pular e fazer um. Vamos cortar aqui a linha marrom. Arrematar aqui, dessa maneira. Tá vendo? Agora, vamos voltar lá. Pra linha cor de tijolo. Que eu falei pra vocês não cortar essa linha, porque não havia necessidade. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos estar fazendo pontos baixos, ó. Até chegar lá embaixo. Dessa maneira aqui, tá vendo? Agora, aqui nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze, e treze. Agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos virar, fazer uma correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma correntinha. Vamos virar, vamos pular um e fazer. Uma, duas, três, quatro. Uma correntinha. Vamos virar, pular um e fazer. Uma, duas, três. Uma correntinha. Vamos virar, pular um e fazer. Uma e duas, certo? Mas aí, o que que a gente faz? Termina esta, esse ponto baixo com a marrom. E aí, nós pega aquele mesmo esquema. Vamos amarrar a linha aqui com um nozinho. Não cortem essa linha, essa linha aqui, não cortem, tá? Vamos dar continuidade aqui com a marrom. Fazendo a mesma coisa do outro arelhinho. Uma correntinha. Vamos virar. Perceba que eu não vou pular e fazer uma, duas e três. Uma correntinha. Uma correntinha. Vamos virar, pular e fazer uma e duas. Uma correntinha. Pulem e faz uma só. Vamos cortar aqui a linha e arrematar aqui, ó. Vamos aqui dar continuidade à cor de tijolo aqui, tá? E aí, nós vamos pegar aqui e fazer, ó, pontos baixos até chegar no final. Dessa maneira aqui, tá vendo? Aí, aqui, nós vamos fazer pontos baixíssimos. Quando chegar aqui, nós vamos fazer só pontos baixíssimos, tá? Em vez de fazer pontos baixos, vamos fazer pontos baixíssimos desse jeito aqui, ó. Chegou aqui nessa parte da orelhinha, vamos fazer pontos baixos, tá vendo? E subir aqui, fazendo pontos baixos em toda a orelhinha. Aí, aqui, ó. Vocês fez ponto baixo até aqui, tá vendo? Aí, aqui, nós vamos desfazer. Vamos pegar a linha aqui marrom. O mesmo esquema, vamos amarrar o marrom. E aqui, vocês podem cortar a cor de tijolo, tá? E aqui, vocês vão fazer pontos baixos em toda a volta desse marrom. Desse jeitinho aqui, ó. Chegou aqui, eu vou cortar. E vou arrematar aqui, tá vendo? Depois, eu vou grudar uma orelhinha na outra aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Feito isso daqui, vamos estar colocando aqui, ó. Pra terminar aqui os pontos, né, baixos que nós não terminamos, tá? Vamos colocar a agulha aqui. E fazer ponto baixo aqui, ó. Em toda essa orelhinha. Chegou aqui, nós vamos terminar aqui com a marrom. Parece complicado, mas não é. E vamos terminar aqui, ó. A marronzinha, tá vendo, ó. Igualzinho nós fizemos no outro. Ó, ficou dessa maneira aqui, ó. Essas partes aqui, nós vamos estar agora amarrando, emendando aqui. A mesma coisa aqui. Todas essas linhas aqui, vocês já sabem como funciona, né? Vocês vão fazer o nozinho e esconder ela aí no meio do trabalho. Vou fazer tudo isso e eu já volto. Pra finalizar, eu sei, tá acabando. Pera, não me xinguem. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Da orelhinha, tá? Eu já fiz essa daqui pra vocês verem como que ficou. Vamos fazer nessa. Bem aqui no meinho. Lembrando que era uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui, ó. Bem no meio, tá? Então, vamos colocar a agulha aqui. Vamos deixar aqui, ó. Um tanto da linha branca pra gente amarrar depois. Tá vendo? Nós temos uma carreirinha aqui, duas carreirinhas. Então, também é bem facinho. Vai ser uma em cada, ó. Tá vendo que facinho que é, ó. Coloquei aqui, voltei pra esse mesmo buraquinho. Saí aqui no outro. Voltei de novo pra esse mesmo. E aqui no outro, olha. São quatro buraquinhos aqui em cima e um só aqui embaixo, tá vendo, ó. Super fácil e simples. Vamos vir aqui, ó. Aí eu pego aqui. Vou fazer um nó leve, tá? Um nó leve é não apertando, tá? Ó, não apertei. Vou pegar essas duas pontas. Vou fazer aqui, ó. Um nó. Um nozinho. Aí aqui, ó. No segundo nó, eu posso dar um nó mais forte, tá vendo? Vou pegar aqui essa linha. E vou esconder aqui, ó. No meio do trabalho, olha. Tentando fazer de tudo pra que ele não apareça aqui na frente, tá, ó. Tá vendo que é só aqui atrás, ó. Só mesmo pra esconder a ponta, ó. Fiz isso. Fiz isso. Ó, bem rente, tá vendo? Vou fazer o mesmo com essa outra aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Colocar ela aqui pra baixo, pra ela sair um pouquinho pra cá. Não vou apertar essa parte aqui pra não destruir aqui. Vou colocar ela bem aqui, ó, no meio, ó. Ela vai sair na mesma ponta da outra, ó. E eu vou vir com ela aqui. Viu só como foi facinho, ó. E todas aquelas linhas, olha. Eu escondi elas perfeitamente bem no meio das próprias cores. Só a branca que ficou aqui, olha. Mas tá bem visiveuzinha. Se vocês quiserem, pode tá passando cola aqui, tá? Que essa pontinha, ela não vai sair. E olha só que bonitinho que ficou, ó. Olha, gente. Que gracinha. Nossa raposinha. Não ficou linda? Olha só. Uma graça. Totalmente uma graça. E agora, nós vamos colocar aqui dentro as coisinhas. Eu fiz essa bolsinha pra mim mesma. E é pra mim colocar as coisas aqui, olha. Dos meus absorventes, né, ó. Posso tá colocando aqui, ó. Os meus absorventes internos e colocar na bolsa. Ninguém vai perceber que aqui dentro tem absorvente. Ou então, posso estar aqui colocando o meu coletor de menstruação, que também é um absorvente aí do modo diferente. Então, também posso tá colocando ele aqui, olha só. E ainda posso colocar estes aqui, ó. Posso sair tranquilamente. E ainda posso tá pegando aqui os meus absorventes de protetor, né, protetor diário. Meus absorventes de protetor diário e colocando aqui também, ó. Cabe até mais, ó. A bolsinha, ela é tão grandinha, gente. Olha só que maravilha. Ó. Gente, que tudo. Olha só. E eu posso colocar na minha bolsa. Ninguém nunca, jamais vai perceber que são coisas íntimas. E aí? Já fez as de vocês? Não é linda essa rapuzinha? Gente, que fofinha. E sabe o que é legal? É que dá pra fazer inúmeros peixinhos diferentes. Essa única sacolinha aqui, vocês conseguem fazer coelhinho. Vocês conseguem fazer porquinho, ursinho, cachorrinho. Uma única receita, o que vocês vão mudar aqui no caso, é o rabinho, a orelhinha, os olhos, né? Aqui a parte do focinho. Vocês podem estar até colocando o olhinho daqueles de trava. Aqueles olhinhos que cola, que se mexe, né? Deixando ele olhudo. E o Peppa Pig, então? Nossa, a gente vai ficar show de bola. Vai ficar lindo. Tenho certeza que vocês vão ter aí inúmeras imaginações. Mas se de repente vocês não conseguirem outros tipos de bichinho, pode estar deixando aqui embaixo pra mim nos comentários e fala. Preta, eu quero tal bichinho dessa mesma sacolinha. Eu faço pra vocês. Eu crio com o maior prazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da minha raposinha de hoje. Se gostou, não esquece de deixar aquele super like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E me siga lá nas redes sociais que estarei deixando aqui na tela e na descrição do vídeo também. Beijos, até logo. Tchauzinho! Esses vídeos que estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir. E aí, qual será o próximo da sua lista? E aí, qual será o próximo da sua lista?